Julia Tofana, uma assassina em série que desenvolveu a fórmula de um veneno que não deixava rastros nem suspeitas. Mas ele não era pra todos. Ela vendia apenas pra mulheres. Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje eu trago um caso italiano do século XVII. Se você gosta de histórias de crime, mistério e sobrenatural, se inscreva no canal pra receber mais conteúdos. Essa história se passa em Palermo, comuna italiana. Homens estavam sendo acometidos por falta de apetite e apatia. Começava com uma fraqueza e em poucas semanas já era um morimbundo que mal conseguia ficar em pé. O último estágio da doença misteriosa era a morte. Até que uma epidemia que só acometia homens se espalhou rapidamente. Nenhum médico descobria a origem repentina do que estava derrubando até o homem mais saudável. Até que um dia o mistério viria a ser descoberto por uma descuidada mulher e estava ansiosa demais pra se livrar do marido. A condessa de série não seguiu as instruções e administrou a dose errada de veneno, causando a morte imediata de seu marido. A condessa levantou suspeitas e logo confessou a culpa na morte do marido. Ela também contou onde havia conseguido a água tofana. E foi aí que Júlia Tofana foi desmascarada. Júlia Tofana nasceu em Palermo, em 1620. Ela cresceu cheia de ódio pelo sexo oposto quando viu sua mãe ser violentada por seu pai e mais tarde ser executada com a acusação de ter envenenado o marido. Órfã aos 13 anos, ela morava em um bairro muito pobre chamado Papireto. Júlia era muito bonita e apesar de analfabeta, ela era muito inteligente e atraente. Ela explorou sua beleza pra ganhar dinheiro com a prostituição. O desejo de se vingar da morte da mãe era muito forte nela. Assim, ela deu início ao aperfeiçoamento do veneno usado pela mãe pra matar o pai. Ela se dedicou à criação de um veneno que poderia, no espaço de poucos dias, proporcionar ao infeliz uma morte que não levantasse suspeitas, deixando até mesmo seu rosto rosado depois de morto. Ela chamou de água tofana. Sua invenção que era o resultado de uma água em panela selada de anidrido de arsênico, limalha de chumbo e antimônio, que uma vez filtrada, se tornou um veneno líquido incolor e insípido, perfeito pra colocar no vinho ou na sopa do marido, sem que ele suspeitasse. O único aviso era que a água tofana precisava ser administrada aos poucos, todos os dias, por meio de um número preciso de gotas. O envenenamento precisava ser ao longo do tempo, pra que a morte parecesse ser natural, sem sintomas e, portanto, sem suspeitas. Ela usou sua beleza e sua amizade com um frade boticário pra obter o necessário pra implementar sua invenção. Mas é claro que o conteúdo da garrafa era um segredo. E por isso, ela passou a vender a poção como cosmético feminino. E em alguns casos, colocou até imagens sagradas com os dizeres. Água de São Nicolau. Assim, a substância ficava despercebida, exposta na casa das mulheres. O negócio começou a crescer o suficiente pra permitir que ela, em pouco tempo, deixasse o infame bairro onde morava. A fabricação da água tofana só crescia e ela vendia pra Palermo, Nápoles e Roma. Ela prosperou o suficiente pra acumular uma quantia enorme de dinheiro e passou a viver como uma verdadeira senhora de alto escalão. A explicação pra tanto interesse das mulheres em envenenar seus maridos era porque, naquela época, as mulheres eram impostas à cultura de submissão. Ainda meninas eram forçadas a viverem em casamentos arranjados. Não existia divórcio e muitas delas eram maltratadas em casamentos abusivos, sendo a única forma de se livrar do casamento apenas ficando viúva. A água tofana não era notada no organismo do falecido e os resultados das autópsias indicavam gripe. Isso encorajou até as mulheres mais cautelosas a comprar o veneno. Ela também tinha clientes que simplesmente tentavam obter acesso antecipado a uma herança. Por séculos, o arsênico ficou conhecido como pó de herança. Júlia foi pra Roma pra fugir da Inquisição e abandonou seu lucrativo negócio. Lá ela aprendeu a escrever e vivia uma vida tranquila. Até que isso não durou muito. Foi quando uma amiga reclamou dos maus tratos do marido e Júlia decidiu intervir. Ela retomou seu comércio. Em Roma, ela conseguiu uma clientela na elite. Muitas nobres romanas viviam em casamentos arranjados e sem amor e encontraram a solução na água tofana. Até o dia que a condessa, ansiosa, esvaziou a garrafa inteira na sopa do marido e levou à descoberta do infame negócio lucrativo de Júlia Tofana. Nesse caso, existem duas versões nessa história. Essa da dosagem errada e a outra é que a cliente se arrependeu de tentar envenenar o marido e o impediu de engolir o jantar, confessando tudo a ele. Ao ser descoberta, Júlia se refugiou em um santuário temporário, mas quando se espalhou o boato de que ela havia envenenado o suprimento de água de Roma, uma multidão invadiu a igreja e a entregou às autoridades. De qualquer forma, ela foi descoberta, presa e torturada. Pressionada, ela confessou tudo e as investigações chegaram à conclusão que em 18 anos ela havia matado mais de 600 maridos. Depois que arrancaram dela todas as confissões que necessitavam, condenaram Júlia à morte e ela foi executada em Campo de Fiore em 1659, junto com sua filha Girolama, que trabalhou com ela um tempo. Quando as esposas que mataram seus maridos foram emparedadas vivas no Palácio da Inquisição, na Porta Cavalegere. As mulheres ricas se safaram, porque subornaram os juízes. Apesar da morte de Júlia, a produção de água tofana continuou ao longo dos anos. Entre 1666 e 1676, a marquesa de Brinvilleers usou a água tofana para envenenar o pai e dois irmãos, antes de ser presa e executada. Até Mozart comentou dois anos antes de morrer que provavelmente ele morreria de água de tofana. A morte do compositor é um mistério até os dias de hoje. Ele morreu não se sabe do que aos 35 anos. Segundo especialistas, micro-organismos infectaram seus rins, o que gerou um inchaço geral do corpo, o levando à morte. A Universidade de Amsterdã constatou em 2009 que Mozart teria morrido devido a complicações geradas por uma infecção bacteriana na garganta. Provavelmente, ele teria se envenenado. Nasce aí uma teoria da conspiração. Há quem afirma que Júlia Tofana foi uma empresária bem intencionada, uma das primeiras guerreiras de justiça social, ou simplesmente a vítima de uma caça às bruxas que libertou mulheres de maridos indesejados com poções na Idade Média. Em 2017, foi lançado o livro Júlia Tofana, Liamori e Veleni, contando essa história. Me conta aqui nos comentários o que você achou do tema de hoje se você já conhecia essa história. Eu vou recomendar aqui um outro vídeo de um caso também italiano sobre os irmãos Pancini que se teletransportavam. E eu vou te esperar no próximo vídeo. Até lá!